Trigo Globo, um quilo, dois e noventa e nove. Sabão em pó se encaixa, oito cento gramas, seis e noventa e nove. Multiuso Castelar, quinto ml, quatro e noventa e nove. Sabonete Protex, oitenta e cinco gramas, dois e noventa e nove. Cochão mole com capa, trinta e sete e noventa e nove. Patinho bovino, trinta e oito e noventa. Picadão bovino temperado, vinte e oito e noventa e oito. Ofertas válidas de vinte e cinco a vinte e oito de outubro de dois mil e e quatro. Ou enquanto durarem os estoques. Cachaça, sabor da estância. A Cachaça, sabor da estância está de casa nova. E em novo endereço, na estrada quinze, número três mil duzentos e sessenta e um. Em Santa Fé do Sul, em um ambiente aconchegante, amplo, acolhedor e cheio de novidades. Traga sua família, seus amigos, venha conhecer. Você vai se surpreender. Cachaça, sabor da estância. Compromisso com a qualidade. Descubra a excelência em vidros na vidraçaria Vitrum. Especializados em portas de esquadrias de alumínio. Vidros temperado, janelas, pots, espelhos e persianas. Oferecem soluções inovadoras que combinam qualidade e estilo para sua casa ou empreendimento. Com sistemas como light bullies, rondanas leves. Garantindo não apenas funcionalidade, mas também um bloc contemporâneo em cada projeto. Avenida Conselheiro Antônio Prado, dois mil duzentos e cinquenta e seis. Próxima padaria do Fajiga, em Santa Fé do Sul. WhatsApp dezessete nove nove dois dois um trinta e nove dez. Alô, é da NetRubi? Sim, somos da NetRubi Vibra. Como podemos ajudar? Fiquei sabendo que além de planos de até mil mega, agora tem HBO Max e o Deezer Premium incluso. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Temos planos de até mil mega de velocidade com aplicativos incríveis. Como HBO Max, Deezer Premium, Plus, Ubuk. E melhor, contratando nossos planos, você ganhará esses aplicativos totalmente gratuito. Eu é que não vou ficar de fora dessa. Já quero pedir o meu? E você, tá esperando o quê? Ligue agora para 0800-774-7878. Ou passe em nossa loja, localizada na rua quatorze, número setecentos e oitenta e três, centro de Santa Fé do Sul. E venha desfrutar da melhor conexão que os melhores streamem com a NetRubi. NetRubi Vibra, conectando você ao que importa. Para se refrescar em qualquer...